Boa noite pessoal, meu nome é Silvano, sou editor da Relíquia e estou aqui para mais uma live sobre as antologias em tudo o que há no mundo 1 e 2. Eu vou convidar a Alisson e a gente já começa. Hoje é com Sara e Germano, um de cada antologia. Enquanto eles não entram, só lembrando que dá para baixar as antologias da Relíquia. Silvano? Boa noite. Agora sim. Você me vê? Consegue me ouvir bem? Consigo, estou vendo, estou ouvindo. Fica aqui. Oi, deitei. Boa noite gente. O Germano já está por aí, a Sara também. Vou convidar eles agora. Vamos lá, mais uma live, né? Mais uma. Depois do recesso de São João, né? É, sem condição de fazer nada, né? É. É isso gente, nem tudo que há no mundo 1 e 2. Olha, tem alguém aí já. Germano? Cara. Boa noite. Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite pessoal, tudo bem? Tudo bem. E aí, Silvano? Estão ouvindo bem? Está tudo certo, né? E está me ouvindo também? Sim, tudo certo. Então, a gente passou essa semana sem live, né? Para São João, todo mundo só quer saber de São João, inclusive a gente. E aí, a gente volta agora com o Germano, da primeira antologia, e Sara, da segunda. E aí, como a gente sempre começa, a gente pede que vocês se apresentem. Pode ser pela ordem da antologia, primeiro Germano, depois Sara. E aí, já pode se apresentar e emendar com o início de vocês na escrita. E aí, depois a gente segue a conversa. Silvano, primeiro dizer que é um prazer estar com vocês aqui. Agradecer o convite sempre. Vocês estão abrindo as portas aí da editora sempre que possível. Para a gente que gosta de escrever, que ama essa coisa, né? Louca, que é a escrita, a literatura. Agradecer muito. Meu nome é Germano, eu sou baiano, de uma cidadezinha lá do interior da Chapada Diamantina. Desculpa a minha voz, eu tomei o... Peguei uma gripe aí esses dias, viu? Tô me recuperando. Eu nasci na Chapada Diamantina, lá numa cidadezinha chamada Iraquara. É uma cidade bem pacata mesmo, bem pequena. Tem ali seus 25, 30 mil habitantes. E estão feitos de errâncias, né? A gente começa a descobrir o mundo aí desde cedo. Andar sozinho pelo mundo, perambulando, deambulando. E vim parar aqui em Caruaru por uma série de fatores. Meu pai é pernambucano. Eu já conhecia a cidade, já tinha um elo assim, bem interessante com a cidade de Caruaru. E por conta de um destino meio que já escrito, maquitubiano, digamos assim, eu vim parar nessa terra de enorme préstimo para a cultura nacional. E vamos em frente. Estamos aqui abertos à conversa. Perdão também que eu tô gripada, então não gosto da boca. Mas eu me chamo Sara Profírio. Também queria agradecer à Silvana pelo convite. Minha história com a escrita, como é... Eu sempre fui tímida, desde sempre. Hoje sou um pouco menos, mas eu era bem mais... Não falava muito. Então minha história com a escrita começou a dar necessidade de falar. Nem que fosse comigo, assim. Como eu falava com muita gente, eu comecei a escrever. Com 13 anos, quando eu mudei de cidade. Então eu já não tinha muitos amigos, porque eu mudei de cidade. E aí eu comecei a escrever as coisas que vivia na escola. Mas a mostrar isso para outras pessoas foi lá em 2017, 2018. Demorei um pouquinho para mostrar para outras pessoas o que eu escrevia. E em 2020 foi que essa escrita começou a ser mais recorrente, assim. Mais diária, se tornou um hábito, de fato. E aí transformei os acumulados em um livro. Eu passei esse ano. E foi aí que começou mais a ser mais corriqueiro a escrita da minha vida. Ah, legal. Legal. Conheci um pouquinho de vocês, né? E é interessante porque essa live tem dois autores publicados. Já tem livros no mercado, né? O Germano e a Sara, né? Que publicou recentemente. O Germano que já vem numa luta literária há muito tempo. Além de ser professor, mas tem um trabalho incrível com o Equador das Coisas, né? Que é lindo de ver aquilo ali, cara. É um trabalho inspirador até para a Relíquia, né? E a minha pergunta vai para os dois. Eu queria saber como foi publicar o livro. Como foi essa publicação e como está sendo esse caminho literário, né? Como um escritor, né? Se mudou alguma coisa e tal. Como é publicar esse livro e como foram as repercussões desses livros? Quer conversar? Sônia, pode ficar à vontade. Pode falar, Sônia. Ouçar o livro nunca foi um desejo, assim. Até porque há pouco tempo que eu realmente mostro para as pessoas. Então ainda não era um desejo, nem um sonho, assim. Pelo menos não era ainda. Mas eu mostravava a todo mundo e todo mundo sempre dizia... Ah, eu sou amigo que é sério. É bom. Acho que as pessoas me falaram. E como eu já tinha um monte de humor. Um monte de gelinho. Eu acho que o livro escreve que é bom sujeito. Silvano, pede tu, Natara. Tá travando. Tá travando, Sá. Cara, tá travando um pouco tua internet. A gente não tá te compreendendo um pouco. Travou tua internet. Acho que... Acho que vai cair, né? Então a gente vai passar a bola pra Germano, Sá. Quanto tu não tá conseguindo essa conexão. Tá? Depois quando tu voltar, tu fala. Germano? Alisson. Com relação à pergunta anterior, acabei esquecendo um pouquinho de falar sobre como eu comecei a escrever, né? Pegando o gancho aí das obras colocadas no mundo aí. Veja só. Eu tenho assim pra mim que eu comecei a escrever ali por volta dos 12 anos, 13 anos. Que é quando eu me percebo, assim, interessado realmente em colocar no papel alguma coisa mais confeccional, né? Mais próxima da poesia, entre aspas. E tem um fato marcante, assim, pra mim, que foi o seguinte. Uma certa feita, eu ganhei um dinheiro, um valor, né? Em dinheiro do meu padrinho lá na Bahia. Meu padrinho Tibiro. E por influência, assim, das brincadeiras da época que eu tinha aqui na cidade de São Bento do Una, quando a gente vinha passar as férias com os nossos primos, assim, eu lembro que eles tinham uma espingardinha de chumbinho. É uma história até meio tosca, assim. E eu tinha uma vontade de ter uma espingardinha de chumbinho, né? A primeira coisa que eu pensei em comprar com esse valor que meu padrinho me ofertou, assim, de presente, acho que foi no dia do meu aniversário, me veio, assim, à mente a figura da espingarda de chumbinho. E aí guardei esse dinheiro pra o final do ano, quando a gente ia viajar pra São Bento do Una, né? E lá próximo, na cidade de Gariões, eu lembrava que tinha uma loja de departamento chamada Ferreira Costa, que tinha uma sessão, assim, desse material, né? Uma coisa muito louca pra uma criança, né? E ao atravessar os corredores lá do departamento, eu acabei passando por uma sessão onde só tinha máquinas de escrever. Rapaz, eu confesso a vocês, assim, que foi um momento, assim, muito interessante, viu? Eu, a figura da espingarda de chumbinho que eu tinha em mente em comprar, fugiu totalmente. Acabei levando pra casa um Olivete 25, naquela portátil. E a partir daquele momento, rapaz, foi, foi assim... Eu guardo essa memória muito, muito viva dentro de mim, sabe? É como se dissesse, rapaz, esqueça esse lado aí, ou esse outro lado da vida, da brincadeira, da diversão, e tente levar a sério essa questão mais pontual que a literatura tem. Agora, em se tratando de publicação de livro, logo quando eu entrei na faculdade de jornalismo, né? Eu já tinha muito material escrito em meus cadernos, e me veio, assim, um rompante de... um desejo muito grande de escrever, de publicar. E aí eu comecei a buscar, a pesquisar como fazia pra publicar. Fui parar na Biblioteca dos Barris, na Biblioteca Central lá de Salvador, onde fiz alguns questionamentos sobre direitos autorais. E aí tive coragem de colocar algum compêndio, algum conjunto de poemas pra lançar esse livrinho aqui, O Clube de Carteado. Em 2006, eu tava dentro do primeiro... do segundo ano de jornalismo, na época. E foram 500 exemplares impressos. Eu vendi, assim, a preço de custo, eu lembro como se fosse hoje, 15 reais. Rapidamente sumiu das minhas mãos, esses 500 exemplares. Doei pra bibliotecas, foi um negócio meio louco, assim, mas aconteceu. E a gente tá nessa aí, né? Aos pouquinhos, tentando encontrar algum caminho nisso tudo aí. A gente sabe que o mercado editorial é bem complicado, vocês, mais do que eu, sabem disso. E vamos em frente, nunca desistir. A gente tem alguma coisa interessante a passar. E é isso, vamos acreditar sempre. Muito bonito essa parada de trocar a arminha pela máquina. Cara, caiu, a gente não entendeu muita coisa, aí a gente passou a bola pra o Germano. Mas a gente tava na parte, basicamente, tu falava que tu não pensava em escrever um livro, é isso? Como é isso? É, eu não pensava, não era o desejo. Mas aí, quando eu vi que eu tinha muita coisa acumulada já, eu juntei os melhores e comecei a buscar a editora, aí busquei a pagava, né? Pra ter o exemplar. Busquei a editora, imprimi de forma, eu mesma mandei imprimir. E achei algumas editoras que realmente aceitavam originais. Mandei pra algumas, a relíquia foi uma delas. E aí fechei com a folheando, ano passado. E fevereiro, não, março. Março ou fevereiro, entrou em pré-venda. E saiu esses dias. A pessoa começou a receber. É uma coisa meio doida ainda, assim. Nunca imaginei, não. Mas prazeroso ao mesmo tempo. Libertador mandar pro mundo. É legal, porque assim, a gente tá com duas pessoas totalmente, assim, Germano já vem da década passada, né? Com o livro e a Sara agora. Eu adorei esse equilíbrio. A primeira publicação, né? Vai, Silvano, se eu te interrompi. Só pra complementar essa pergunta de Alisson, a antologia não foi a primeira publicação de nenhum de vocês dois, como é de algumas pessoas que a gente publicou. E aí, mas vocês já tem livro anterior. Se pra vocês, vocês sentiram diferença como escritor, como escritora, de ter um livro publicado? Qual era a diferença de antes, quando só escrevia, e depois quando dizia que já publicou, que tem um livro publicado? Vocês sentem diferença nisso? Eu sinto no quesito segurança, eu acho. Quando eu percebi que as pessoas gostavam, ou pelo menos se identificavam, as pessoas, digo, as editoras, que realmente leem muita coisa, muito original, realmente viram que era bom, aí eu acho que eu fiquei mais segura no quesito escrita mesmo, de acreditar que aquela escrita realmente é boa o suficiente. No meu caso, Silvano e Alisson, eu percebo que esse intervalo de tempo, de 2006 até 2021, são 15 anos aí, de lacuna, fez com que a gente amadurecesse, a gente amadurece com o tempo, querendo ou não, a gente lê mais, a gente busca outras fontes de inspiração, de coleta de informações. A diferença que eu sinto do Germano para, do clube de carteado, para o Germano de agora, do Equador, do Esplanada do Tempo, perdão, e do Homem Curralado, é um Germano mais maduro. A palavra é essa, acho que não tem muito floreio não. eu cresci enquanto escritor, enquanto poeta, ao ambiente em que me proponho estar, eu cresci de forma consciente e humilde ao mesmo tempo, e percebo sim uma evolução. pode não ser uma evolução muito nítida para quem para quem me vê assim de forma esporádica, mas para mim eu percebo uma evolução assim. Há sim uma esperta evolução e é isso que me atrai, sabe? A capacidade de enxergar que a gente pode melhorar, pode melhorar enquanto escritor, a gente pode desenvolver outras consciências a respeito da escrita, da literatura, e é isso que me atrai, poder evoluir, crescer, assim, primeiro para mim, né? E quem sabe atingir uma pessoa, uma alma desavisada pelo mundo, quem sabe. A gente não tem, eu particularmente não tenho muito, muito, muita ambição, digamos assim. o que acontecer de bom aconteceu e vamos em frente. Literatura é isso. É a alma. Bonito. A minha pergunta agora, eu vi que vocês publicaram para o meu livro, vocês vêm escrevendo, juntaram, publicaram, eu não sei, o segundo livro, essa segunda leva de livros de Germano, que já vai no segundo, né Germano? Homem Encurralado, já é uma coisa mais trabalhada, mais pensada, não tem essa parada de juntar, talvez tu ficasse 15 anos maturando esse livro, então, mas a minha pergunta é justamente assim, como é esse método de escrita de vocês? Vocês, é esporádico, vocês vão escrevendo e vão guardando, vocês feitam na estrutura de um livro, como é que é que você se escreve? Tem um horário para a escrita? Conta aí, eu sempre sou curioso com esse tipo de coisa. Pode começar a passar. Pode falar só. Antigamente, era meio aquele negócio, vou deixar a inspiração chegar. Eu era meio, sei lá, pensei e escrevi. Hoje em dia, e era muito mais sobre mim do que sobre as outras coisas ao redor. Hoje em dia é o contrário, é muito mais sobre o arredor, o que se passa do que sobre mim. Claro que vai ser sempre sobre mim, que é a minha visão daquilo, mas é muito mais sobre o que eu ouço e o que eu vejo do que o que eu sinto. assim, de relação mesmo, de vida, do que acontece no cotidiano. Então, acho que a maturidade chegou a partir do momento que eu consigo escrever sobre qualquer coisa, não só sobre o que eu vivi. Ou consigo transformar uma coisa em outra coisa, totalmente diferente. Eu já caminhei por alguns estilos, poesia, prosa, nunca me encontrei, aí me encontro mais na crônica, escrevo poesia de vez em quando, mas acho muito difícil. Então, eu me encontrei realmente na crônica. Eu acho que quando você se encontra, se torna mais confortável. Foi isso que eu percebi, assim. Me deixou mais confortável a partir do momento que eu me encontrei numa linha de escrita. no meu caso, no meu caso, eu costumo identificar, assim, dois momentos, né? Existe o germânio escritor, aspirante a escritor, até ali o final do período das faculdades que eu fiz, porque eu tinha mais tempo de leitura, eu tinha mais tempo disponível, né? E existe o germânio escritor, aspirante a escritor, né? Nós somos sempre aspirantes a escritor. Depois da faculdade, quando eu começo a trabalhar, aí o tempo começa a ficar mais escasso, mais difícil, e lidar com essa questão do tempo realmente não é fácil, viu? A gente tem muitos afazeres, acho que nós somos adultos e sabemos o quão difícil é fazer esse jogo, né? Mas, a literatura, pra mim, assim, é muito, eu diria, é muito consciente. Às vezes, eu tô lendo um livro, aí começo a pensar, maquinar alguma coisa sobre aquele trecho que eu li, que me fez parar de ler e pensar em alguma coisa, faço algum outro tipo de associação mental. Às vezes, a inspiração também vem, ajuda, eu não posso mentir, há um momento, assim, às vezes, existe também, de ver aquela espécie de iluminação, mas, como diria Drummond, é mais trabalho do que espera, é mais jogo jogo limpo ali, você e a palavra mesmo, bora, venha, venha aqui, chegue mais, encoste em mim, porque eu quero traduzir alguma espécie de instante, de momento, de alumbramento em palavra. Então, a gente tem que ficar sempre atento, nós somos antenas da raça, como dizia Pound, e a gente precisa ficar atento pra traduzir em palavras alguma espécie de alumbramento que seja interessante, não só pra gente, mas pra alguma outra pessoa, né? É isso mesmo, quando você fala de antena, me veio uma pergunta agora na cabeça que, é que, o escritor, a escritora, a gente sempre é influenciado do que está ao redor, seja a cidade, as pessoas, o trabalho, de uma forma ou positiva ou negativa, isso acaba refletindo no que a gente vai escrever, né? Eu fiquei curioso de saber, porque na primeira antologia, Germano, teve, tinha tema, o tema era sobre Karuaru, então ele mandou um texto que tinha alguma coisa a ver com Karuaru, já, se na antologia que a de Sara, não, era livre, podia mandar o texto que quisesse, mas a minha dúvida é se vocês conseguem ver de que forma, porque vocês não nasceram em Karuaru, vocês vieram pra cá em algum momento, eu também vim pra cá depois, eu não nasci aqui, se vocês conseguem enxergar como é que Karuaru aparece, se aparece, de que forma que aparece no que vocês escrevem? Muita coisa. Eu nasci, mas assim, só nasci, e até os 12 anos de idade eu morei no interiorzinho, então eu fui com 12 anos de idade, e eu acho que foi uma idade boa pra mudar de cidade, eu saí de uma cidade de 15 mil habitantes, pra Karuaru com mais de, na época, mais de 200 mil habitantes, então, eu saí com uma idade de formação, então eu formei minha personalidade, a pessoa que eu sou hoje, na cidade de Karuaru, e eu acho que isso engrandeceu muita coisa, eu saí de uma bolha de interior pra uma cidade muito maior do que eu morava, eu entendi muita coisa, eu conheci música nova, eu conheci livros, eu comecei a ler na cidade de Karuaru, depois de conhecer amigos que também liam, porque onde eu morava não tinha esse costume, então eu acho que Karuaru foi onde nasceu minha personalidade, de fato, assim, eu nasci na cidade, mas minha personalidade só nasceu quando eu mudei pra lá, então, sou muito grata à cidade, aprendi muita coisa, conheci muita gente, é, é uma cidade que realmente me sinto confortável de estar, e de escrever sobre, tem muito de Karuaru no que eu escrevo, e o que eu falo pras pessoas, é impossível não falar, então, acho que é isso, mas personalidade mesmo, que a cidade me trouxe. Emano? É uma pergunta, é uma pergunta inteligente e difícil de ser respondida, Aristão e Silvano, porque a erância é um tema que sempre andou comigo, eu, eu quando volto à minha cidade lá na Chapara Diamantina, por exemplo, eu, eu simplesmente assim, não reconheço mais, assim, direito, sabe, aquele lugar, tudo mudou, tá tudo diferente, a rua onde eu cresci não é mais a mesma, já passaram asfalto agora pra piorar as coisas, todas aquelas memórias que, que a gente tem, é, parecem que, 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 vai, sabe, e aí, eu saí com 14 anos da minha cidade, fui morar em Irecê, que é uma cidade lá próxima, bem maior, depois morei em Salvador, morei cinco anos em Juazeiro, Petrolina, então, aí vim pra cá, mas antes disso, perambulei pelo mundo aí também, agora, depois de dez anos, eu tô aqui em Caruaru há dez anos já, agora que eu tô começando a sentir, eu, eu confesso a vocês, agora, depois de dez anos, é que eu tô começando a sentir, assim, é, alguns traços de Caruaru no meu sangue, percorrendo com mais fluidez, sabe, não é fácil a gente invadir uma cidade, invadir um lugar e tentar beber dela, beber, sair por aí abstraindo e sorvendo tudo, sabe, que a gente vê, que a gente ouve, que a gente escuta, que a gente participa, ou não, deixa de participar, é difícil esse movimento, viu, de errância e eu não sei o que é que eu sou hoje, eu não sei o que é que eu vou ser amanhã, Caruaru é um mundo muito, muito complexo, tem muita coisa aqui que faz parte da minha memória ancestral de menino, que faz parte da memória ancestral do meu pai e que eu enxergo, assim, como um elo de aproximação também, mas tem muita coisa que Caruaru ainda não conseguiu introjetar em mim, sabe, esse movimento é dificultoso e não sei quando é que vai terminar, não. Eu acho muito interessante isso que ele falou, que ele falou o que eu não consegui até agora falar, que eu também não sou de Caruaru e é muito difícil para mim, ainda é difícil, não sei quando vai ficar fácil que vai ficar fácil pegar essa coisa que é Caruaru e colocar no meu texto. Eu escrevo muito as coisas acontecem em Caruaru, todas elas acontecem aqui em Caruaru e eu percebo que a Alisson é daqui de Caruaru a vida inteira e a gente troca texto e desde o começo eu percebo que quando ele combina um texto meu ou quando ele manda um texto dele, a sensação que eu tenho é de que o que ele escreve é bem Caruaru, é bem de Caruaru ou pelo menos o que eu imagino que é Caruaru e o meu querendo chegar está por ali parece que tem hora que parece tem hora que não parece e eu pego lá do Belo Jardim muita coisa e acho que é de Caruaru eu acho que é bem isso mesmo fica fica meio escumaçado talvez com o tempo vai ficando mais claro né? Eu acho assim Silvano que Caruaru é uma cidade muito diferente do que ela foi né? Tem muito uma coisa que talvez a infância em Caruaru consiga transforma mas o texto é muito moderno o texto da Sara o texto do Germano é de um Caruaru de hoje é um Caruaru muito acolhedor então eu vejo muito da Caruaru de hoje no texto de vocês então assim eu não consigo mais separar um texto de um Caruaruense para uma pessoa vocês são Caruaruense de certa forma Caruaru é uma cidade acolhedeira então vocês moram aqui vocês vivem aqui vocês publicaram uma história Caruaruense para mim vocês são autores Caruaruense de fato então assim eu vejo uma parada moderna principalmente assim no conto de Silvano ele fala muito sobre o centro da cidade as palavras que são ditas hoje eu não consigo fazer ele consegue eu acho que quem é de fora consegue ver Caruaru o que também é válido afinal de contas Caruaru não é um ela é múltipla então assim eu acho uma pergunta muito inteligente para respostas bastante inteligentes mas eu daria uma resposta bem diferente eu consigo enxergar Caruaru no texto de vocês bastante muito bem aliás eu acho o contrário quem quem já está há mais tempo perde essa visão assim quem está há menos tempo consegue descrever melhor porque presta mais atenção em tudo é tipo a antena que o Silvio falou você fica meio atento pegar um pouco daquela daquela vibe daquela sintonia que está ali na cidade então eu consigo ver muito até melhor do que eu sendo bem honesto então bobeira de vocês desculpa e aí Silvano eu só tenho mais uma pergunta que é para as irmãs é bem específico que eu estava relendo a bio que ele enviou e ele falou de sombras adentro o primeiro contato foi na oficina de Marcelino em 2018 ele deu ele deu para a gente um capítulo um texto eu tinha gostado muito acredito que eu tenha ele impresso ainda guardado em algum lugar e aí ele conta na mini bio que o livro foi finalista do prêmio daqui e onde é que está esse livro quando é que a gente vai poder ler ele inteiro vai ser publicado muito bem Silvano veja só o livro já é vivo já é escrito já está todo pronto já ele participou como você sabe do prêmio Pernambuco de Literatura antigo prêmio Pernambuco de Literatura não é mais assim que é nomeado ele consta de ele também tem 20 ilustrações de um artista plástico lá da minha cidade de Iraquara chamado Marcel Gama gente muito fina muito amigo meu inclusive um forte abraço para o pessoal de Iraquara Marcel ilustrou esse livro ficou fantástico assim fantástica as ilustrações é um livro de contos ele deve passar facilmente das 300 páginas e eu eu pretendo num futuro muito próximo lançar ele mundo afora para ver o que acontece é aquela coisa né a gente tem material eu confesso a vocês Silvano e todo mundo aí Alisson que eu tenho muito material já assim pré-pronto né no prelo eu diria uns cinco livros de poesia aí encabeçado já esperando algum movimento maior para é um negócio que faz parte da minha vida eu não concebo mais a vida sem escrita entendeu eu vou escrevendo vou escrevendo vou colocando unidade no que eu escrevo tentando de alguma maneira e e esses materiais vão surgindo de forma natural né essa trilogia aí que eu estou divulgando nos últimos tempos aí veio de uma parceria muito bonita que eu tenho com a escritora Luzo Angolana Luisa Fresta já conheço ela há mais de dez anos foi muito natural Luisa bora escrever um projeto aí poético de poemas aí de forma bilingue ela topou na hora bora e vamos em frente inclusive ela está aqui na live deu boa noite já que já que a gente já que você fez uma para a Germana eu vou fazer uma para a Sara e fazer uma coletiva que fizeram aqui no grupo a Sara vou fazer assim qual é o projeto já tem projeto no próximo livro né e a outra pergunta seria perguntaram aqui qual os autores que influenciam os dois aí Sara tu responde essas duas perguntas a gente passa para a Germana e vocês lêem o texto é tenho tenho escrito eu quero fazer uma coisa mais voltada para um tema só que é o que eu mais me sinto confortável hoje mas acho que esse ano não mais mas tenho tem projetos para um livro dois aí pessoas que me inspiram eu gosto muito os clássicos Titana Manuel Bandeira pessoa mas gosto muito do dos novos agora Lorena Pimenta é uma pessoa que tem uma escrita fantástica que eu acho incrível assim recomendo para todo mundo quando alguém me pergunta um autor eu gosto muito de Cal também Cal Bonet são as mais atuais assim Rupi uma galera que escreve mais dentro da do que eu escrevo também assim mais atual mas os clássicos são Manuel Bandeira e Titana são inspirações inspiração eu vou eu acho que em algum momento eu achava eu pensava que essa essa pergunta ia ao ar aí eu já me preparei aqui a inspiração assim maior hoje essa aqui ó Orides Fontela não sei se vocês já ouviram falar acredito que sim eu tô eu tô bêbado aqui lendo esse livro a poesia completa dela rapaz sensacional sem falar nos outros tantos aí a gente perde aqui o dia a noite falando mas eu queria deixar esse registro leiam Orides Fontela pessoal Orides Fontela maravilha então Silvana a gente pode começar com tem mais alguma pergunta Silvana não né então a gente pode começar com a leitura dos textos né que vocês separaram para o trecho né para ler para a gente tem não eu não sabia dessa parte não surpreendi pode ser um diferente da antologia até para o que a suspense pode ser da antologia também de repente é o da antologia é um pouquinho grande né um trecho um trecho que te agrada bastante tá só preciso achar aqui pode ir pode ser o tempo do livro é tem um um atras do livro vou ler ele então tá mais fácil chama incômodo incômodo é o que acontece quando paramos para nos ouvir no sangro dos ouvidos quando o silêncio abre espaço para a voz de dentro falar não é o que vem de fora que nos atinge mas o que dentro não deixamos sair não é o som da opinião alheia que nos frustra é o engasgo do refluxo que engolimos nosso peito queima ao pensar em soprar desejos guardados em nossa caixa torácica incômodo é o vazio que o silêncio não liberta é o grito preso entre as pleuras quase um pneu motórico um som louco e nada melancólico muito bem Germano o que é que você tem para a gente eu me permitam ler o texto que está na primeira antologia pode ser pode claro certo dia eu lá em São Bento do Una junto com meus primos aí meu tio diz assim bora ler em Caruaru subimos no Ford Pampa e pronto nasceu o momento e o poema depois de São Bento a Caruaru ou sobe aí que a gente vai ali na caçamba do Ford Pampa de um tio era eu um dos mosqueteiros alados a alterar a plasticidade daquele corpo asfáltico dos anos 90 em troca de uma chuva ácida entre as vértebras cavernosas e secas do rio Una e Caruaru meu pai me contava que o amparo do sonho no caminho fisga a presente dúvida da vida sagrada e peregrina e sempre em guerra escrita no doço dos desertos de todos por isso os braços abertos ao vento nas chegadas ou nos vislumbres das longes vistas por isto e por tantos canto-a fina deusa nordestina com meus laços pulsos reais pernambucan baianamente canto-a e logo animo a carga dada ao tronco sedução dos que não sabem distâncias caruaru 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 e se pelas rondas secas das agrestes rotas a vontade acima de tudo de sacudir a copa que move o firme rumo como numa queixa por não ou por um desejo de sim apenas ou apesar do assombro sublime dos sangues em conexão e se este melindre fizer com que a rota do tempo esmague os detritos da mais grossa dor a de ser sem se não verdade que o ser daqui barbalhamente caruara definido com o estampido das ruas embandeiroladas em suas vestes juninas e concisas inspecionará em mim assim o discutível dos nada fáceis caminhos auxiliados por placas de contramão caruaru capital de todas as agrestinas gentes aí o texto da primeira antologia e ali ilustra muito o que a gente estava falando todas as agrestinas eu gostaria agora que vocês se despedissem acho que é chato isso é a parte mais chata que tem para mim eu gostaria de ficar mais é muito prazeroso estar conversando e eu gostaria que vocês se despedissem falar sobre o Jabado onde a gente pode encontrar e tal e enfim Sarah obrigada novamente pelo convite para fazer parte da antologia foi uma honra assim se juntar com a galera de caruaru da cidade que eu gosto muito espero que um dia a gente se encontre de novo em outro livro em outra antologia em outros eventos tem o sarau aí vou tentar ir o livro ele se chama de todas as luzes da minha playlist ele está venda no site da editora a editora folheando custa 38 reais o frete é grátis quem quiser me conhecer um pouquinho no meu feed tem dois vídeos com dois textos diferentes para quem quiser conhecer antes de comprar a minha escrita acho válido e obrigada pelo convite da live também foi um prazer estar com vocês com o Germano não conhecia Germano ainda conhecendo agora agradecer Sara Alison Silvano vocês são são pedras assim fundamentais dessa cidade precisam fazer girar esse movimento literário aqui na cidade mesmo vocês têm uma missão muito bonita pela frente já que vocês começaram resolveram começar não tem mais volta meus amigos não tem mais volta vocês vão em frente agora levar Caruaru para cima e para baixo não tem mais jeito é com vocês eu queria agradecer a todos que me proporcionaram ao longo do caminho algum espaço de arte algum espaço de inspiração vocês são parte disso eu mando um abraço especial ao pessoal da minha cidade natal lá na Chapara de Amantina Iraquara mando um abraço também a todos os companheiros colegas que atravessaram meu caminho nas faculdades que fiz em jornalismo letras lá em Petrolina tenho muitos amigos por lá Juazeiro também e é isso meus livros estão girando por aí não vou fazer nenhum tipo de divulgação é só me procurar por aí que a gente se encontra muito obrigado muito obrigado um prazer Sara conhecer você também prazer também e é isso gente eu vou me dividindo aqui os textos dos dois estão no perfil da antologia do perfil da relíquia no mundo 1 e 2 o Germano está na primeira a Sara está na segunda então vale a pena conferir o texto esse texto belíssimo que Germano é gostoso de ouvir gostoso de ler e o texto de Sara que ela não contou aqui então não vou falar sobre ele vamos lá e é isso prazer agradeço os dois por aceitarem participar das antologias e por tocar esse projeto junto com a gente então sou eternamente grato e é isso Silvano eu quero lembrar como a Alisson já lembrou e a Silvano lembra sempre que basta a antologia o link está aqui na bio das duas aí eu quero lembrar que como o Sara falou a gente está montando um sarau montou já vai acontecer dia 9 de julho aqui em Caruaru lá no Elefante Preto então quem for daqui quem for de perto quem puder vir está convidado vai ter o microfone aberto é um sarau bem democrático mesmo e aí a gente já postou aqui e vai continuar postando enviando os convites Germano e Sara já foram convidados são mais convidados para participar e para levar os livros também porque a gente vai ter um espaço aberto para quem tem publicado para fotografar para vender e eu acho que era isso e obrigado obrigado a vocês dois e a vocês três que estão aqui na live e a quem está assistindo quem vai assistir ela vai ficar gravada e é como o Germano falou a gente colocou Caruaru nas costas e vai levar agora para onde a gente foi a gente conta com vocês também está todo mundo junto nessa caminhada de levar a literatura aqui em Caruaru e em diante mas é isso obrigado mesmo e quarta-feira tem mais uma live que tudo indica que tudo der certo vai ser com Thiago e Thiago da primeira Thiago Medeiros e Vanessa da segunda antologia já está tudo certo a gente espera que ninguém adoeça que não aconteça nada e quarta-feira a gente se vê é isso gente muito obrigado valeu pessoal um grande abraço obrigado Obrigado.